Oi, eu sou o Bedu, estamos aqui hoje com a nossa querida Letícia Kaori, o arroba dela está passando aqui embaixo que é o... Le underline Kaori A Le Kaori, minha gente, participante de um dos nossos workshops lá do Red Center Vila Guilherme, mas o trabalho dela é um pouquinho diferente, ela vai explicar aqui hoje que envolve os nossos famosos e queridos Orgonites, meus amigos E hoje a gente vai fabricar, aproveitar que a gente lançou os moldes rígidos, né? A gente vai mostrar pra vocês desde a parte do unboxing, como você vai receber aqui na sua casa e até como usar O que a gente vai usar aqui hoje é o molde de pirâmide equilateral, 10x10 Mas você pode encontrar no site uma variedade gigante lá Tem as pirâmides Nubian, Rússian, que são... Eles têm medidas diferentes, dimensões diferentes uma das outras, né? Dá uma olhadinha no nosso site, no link que está aqui embaixo e também você está vendo na edição aí E aí a gente vai batendo um papo, falando um pouco mais do trabalho dela durante o trabalho e vai tirando dúvidas aí conforme elas forem surgindo também Bora lá então ler quais são os primeiros passos aí, o que você já está fazendo aí? Bom, primeiro, eu já preparei alguns cristais, que vai ser o cristal principal dentro da pirâmide, né? Tá, esse é um quarto Quarto transparente Que é o principal responsável pela transmutação energética do Orgonite Então ele é um componente básico E aqui você já deixou enroladinho aqui, mas tem algum segredo nessa parte? Alguma coisa que você queira comentar? Então, na verdade, o fio de cobre é um metal que tem bastante condutividade Então a gente recomenda que seja um de cobre Tá, e é fácil fazer esse enrolar É, exigir algumas habilidades aí com alicate, né? Precisa fazer um treino aí Mas nada complexo que não seja possível E aí você está passando agora um bombril, né? Vamos falar bombril Exatamente Estou passando um bombril aqui Para dar uma lustradinha Tá No cobre para ele devolver o brilho natural Ah, no cobre? É, o brilho natural do cobre Porque olha a diferença da cor Ele é mais oxidado E ele já passou do bombril aí Para realçar o brilho do cobre Então é mais a questão estética mesmo E esse ganchinho você deixou assim por algum motivo especial? Sim, eu deixei porque quando a gente for posicionar dentro do molde Para que a gente consiga mantê-lo centralizado Tá Aí depois ou ele vai ficar dentro da parte de metal ou eu corto Ou você corta, tá, perfeito Tá, então a gente vai utilizar esse hoje Então vamos lá Unboxing, agora a parte do unboxing É, quem não gosta de receber produtos novos para estrear, né? Então vamos lá Aqui a gente precisa preparar o molde Tá Redar ele bem Para que a frisilha não vaze Então aqui estamos com uma fruta Quer que segure assim? Sim, que a gente lê assim Eu tô de assistente aqui, hein? Então vamos ligar Aqui pode ser qualquer fita crepe, né? Pode ser fita crepe Pode ser fita adesiva Pode ser fita adesiva Normal O que você tiver mais fácil aí Aí muita... Eu já vi gente reclamando que... Ah, mas eu vou deixar o molde aonde, gente? Um copo Simples assim Até falaram outro dia Um cliente ligou aqui Falaram, mas vocês não vêm nem a base junto Eu falei, ah, poderia até fazer uma base de madeira e tal Mas vai encarecer Olha a facilidade Pega um copo Ou qualquer coisa para manter Não tem segredo nenhum Uma latinha É, o que você se sente mais seguro Que ele não vai... É Né? Tombar, virar, enfim Não vai usar o copinho mesmo É a nossa cristal de baixa viscosidade 25, 108 Provavelmente você que está assistindo esse vídeo Ela já está com cara nova Assim, ó Ah, Bedu Mas não é legal usar a balança? Pode usar também, tá? Mas é muito comum As pessoas que vão pegando mais experiência na poliéster Fazerem no olho, tá? Não vou mentir para vocês Se você ligar na redilize A gente vai indicar usar a balança Mas é normal Corveira Eu já cansei de falar para ele Para ele usar a balança Ele não usa de jeito nenhum Então a pessoa vai pegando a experiência Ela já sabe a quantidade Por quê? No caso da poliéster O catalisador Ele não tem problema Você colocar um pouco mais Ou um pouco menos Só a cura que vai ser mais retardada Ou mais acelerada Tá? Não é que nem a epóxi A epóxi é fundamental usar a balança Poliéster Você vai entendendo Ainda mais sentindo a temperatura Hoje é um dia bem frio aqui em São Paulo Né? Então a lei já sabe ali Que hoje, por exemplo Ela precisa colocar um pouquinho mais De catalisador Para não demorar tanto a cura Exatamente Então essa primeira camada Ela vai servir só Para a gente posicionar O nosso quartzo Isso Tá E aí a gente vai inserir O cristal de quartzo Quando já estiver em ponto gel Pessoal Poliéster Ou qualquer resina É fundamental Que se use máscara A gente está com o ambiente Ventilado aqui Mas Por conta do áudio A gente está sem máscara Nesse momento Mas a lei nas produções Do dia a dia dela Pode ter certeza Que ela está sempre usando Quem acompanha ela nos stories Tem que usar No dia a dia Para não te fazer nenhum mal Tá bom? Com certeza Porque são segurança e saúde Total Então A gente já Já coloca agora? Não Tá Espera um pouquinho O lei Como que a gente descobre O momento De colocar a pecinha Então Então A gente vai Com o palitinho mesmo E tocando na resina Tá Aí a gente espera uns 5 10 minutinhos Tá gente Aqui ela está no ponto gelo Tá vendo? Ela começou a Dar uma gelificadinha Isso Aqui é a hora Para a gente colocar A peça principal Aqui no centro Eu vou fazer só um Tem que ser quartzo Nessa Nessa parte? Precisa Ou tem outras pedras Que também funcionam? Precisa ser quartzo Tem que ser quartzo Esse tem que ser quartzo Porque o quartzo Ele é o responsável Pela transmutação energética E aí pode ser o quartzo rosa Também? Não Tem que ser o quartzo transparente Que ele É o responsável Pelo Pelo efeito Piezoelétrico Não sei se vocês já ouviram Falar sobre ele O que é o efeito Piezoelétrico? Conta pra gente O piezoelétrico Quando o cristal de quartzo Ele é pressionado Ele forma Uma corrente elétrica E essa corrente elétrica É chamada de Efeito piezoelétrico E por conta disso Deixa ela concentrar Gente Não é estaco dela Vai Falar e fazer Nem sempre é tão fácil Olha Ele tá no ponto gel Mas ainda não segura Despencar E o que ela tava falando Gente Do efeito piezoelétrico É exatamente isso A resina Por que é legal Você fazer o organite Com poliéster? Porque a poliéster Tem essa retração E essa retração Faz apertar Esse cristal E ainda Dá esse efeito Que ela falou Que Segundo Os estudos Em cima Dos organites É isso Que faz A energia Que faz A transmutação Da energia Isso Então ó gente Gelificou aqui ó Dá uma chegada Partinho aqui A gente esperou aqui Uns 5, 10 minutinhos Conseguiu colocar Essa estruturinha E vai segurar Essa peça no meio Assim que realmente Travar Já tá gelificadinho Mas assim que realmente Travar A gente remove Essa Essa estrutura Que fizemos em cima Bastante E vamos fazer Mais uma camada Então agora Vamos catalisar Nessa camada Que você tá fazendo Você vai colocar Um pouco mais Ou um pouco menos De catalisador Olha como hoje Tá frio Eu vou colocar Um pouquinho mais É legal isso Viu gente Na poliéster É legal você Ir entendendo E sentindo o ambiente Hoje tá um dia Acho que é o dia Mais frio do ano Aqui em São Paulo Então ela tá Catalisando um pouco mais Num verão Num calorzão Maluco Você usa menos Tem que usar menos Você vai sentindo Quando já tem uma camada Quando já tem uma camada Ele tende a catalisar Mais rápido É Essa camada de baixo Querendo ou não Ela ainda tá quente Então essa camada de baixo Ela vai somar Com essa que ela vai jogar agora Então é uma questão De experiência O certo é você O que a gente recomenda Como fabricante É seguir um por cento em peso Mas como eu disse Poliéster Cada um vai meio que Fazendo a sua própria receitinha Aí Ainda mais Num Brasilzão Como é o nosso De dimensões continentais Que temos diversas Temperaturas Umidades Climas Ali ela fazendo uma técnica De deixar sempre um fiozinho Pra evitar bolha Isso Minimizar a formação de bolhas Principalmente porque os cristais Acabam soltando umas bolhas Depois Então a gente É né Tem uns Os cristais Tem a própria porosidade Deles Sim Mais uma camada Gelificada E agora? Agora tá prontinho Pra gente já tirar Já fixou Já fixou Então a gente já pode tirar Já separou ali Alguns? Separei os cristais Eu separei os cristais Dos chakras Porque eu sou terapeuta né Então vamos fazer uma peça Com os cristais dos chakras Vou posicionar aqui ao redor Desse cristal principal Você vai seguir alguma sequência? Eu gosto de colocar na ordem dos chakras Tá? Do coronário pro 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 chakra básico Então no coronário A gente vai colocar O cristal ametista Como ele já tá gelificado Fica até mais fácil De deixar o cristal no lugar Esse daqui já é O cristal de sodalita Que é o cristal Para o chakras frontal Esse Azul clarinho É o quartzo azul Pro chakras laranjo Aí pro chakras cardíaco Eu coloco dois Eu coloco Quartzo rosa E quartzo verde Isso Tô pensando aqui Lê Você faz sempre sob encomenda As suas peças Sim Porque Imagino que Bem como você falou Tem o chakras A peça que é pra sono A peça que é Sei lá Ansiedade A peça que é pra trabalhar O chakra XYZ Então não tem como você Deixar isso em estoque Porque se você deixar Uma peça em estoque Que não foi pensada Pra ninguém Ela meio que vai perder Um pouco a função Ou não Não perde Nada perdido Tipo assim Se você fizer Uma peça que Eu tô com problema De dormir Por exemplo Só que aí você me dá Uma peça Que Ajuda a pessoa A ficar mais ligada É pior pra mim Na verdade Não seria o ideal O ideal seria Utilizar os cristais Pra que você Possa acalmar Mas o ergonite Ele nunca vai prejudicar Mas ele pode Ter um efeito melhor Se os cristais Foram mais adequados E for dedicado Isso Mas não que ele vai Causar algum mal A gente vai bater No papo assim Enquanto ela tá preparando Porque aqui não tem segredo Fez mais uma camada Vai jogar ali Tamo trocando ideia Como se fosse uma live Mas eu até tava falando Pra ler agora há pouco Eu adoraria Cara Que A comunidade científica Procurasse Investigar mais Como que funciona isso Porque Basta você pesquisar Na internet Tem muitos relatos E muitos Evidências Não vou falar provas Mas tem muitas evidências De que realmente Tem alguma coisa ali Então Me deixa louco Saber que não tem Nenhum Até deve ter Mas pouquíssimos Cientistas Realmente dedicados Em entender Como que funciona Quantos relatos Você tem na internet De hortas Que Antes do ergonite Elas cresciam De um jeito Depois do ergonite Passou a crescer Um pouco mais rápido Passou a crescer Mais rápido Tem gente Que coloca Na Faz um teste Colocando no freezer E aí o copo O gelo Ele se forma De um jeito Completamente diferente Meu Tem vários testes Que você põe na internet Meu Tem coisa aí Tem Na verdade Não é só Dos seres humanos Plantas Animais Eu falo que os ergonites Eles são pro planeta terra Então cara É uma melhoria da energia Do planeta terra Então Quanto mais pessoas Fazendo ergonite Melhor a terra vai ficar Eu queria muito Que tivessem mais Pessoas testando Porque uma vez Que realmente Vem alguma Alguém da ciência E prova o negócio Aí estoura Aí todo mundo Vai ter um ergonite A cada 30 centímetros Em casa Sim Aqui também eu coloco O que você está pondo aí? É o pó de quarzo Transparente Por quê? Eu gosto de que Esteja também Em todas as camadas Para potencializar A ação Da transmutação energética Então assim Além do cristal central Eu sempre coloco O pó de quarzo E só complementando Isso que eu estava falando Gente Eu sei que Muita gente do ergonite Fala Ah mas eu não estou nem aí Para a comunidade científica Não preciso provar Eu sei que funciona Beleza Concordo com você Eu também sei que funciona Mas eu gostaria que Inclusive A comunidade científica Trouxesse o teor científico Do negócio Para justamente Quem é cético E não acredita Acredite E passa E passa E acreditar E aí obviamente O mercado disso Vai crescer Né? Então sim Você que já acredita E sabe Já tem relato Sabe que funciona De fato Teoricamente Não está nem aí Mas pensando No segmento Orgonites Seria muito positivo Que juntasse a ciência Você viu certeza Agora é uma camadinha Fininha Usando violeta Isso Estão usando Um coro de violeta Ó bonito hein Bem suave Mas vai dar um toque especial Esse é o chakra coronário Que liga você Com a espiritualidade Isso mesmo Bem sabida Estou sabidinha Estou falando Que eu gosto do assunto Então isso é ótimo Fizemos então Mais uma camadinha E agora vamos para a última camada Que é isso Aqui eu vou posicionar a espiral Tá E vamos colocar a camada Com o metal Aqui já está catalisado? Já Já coloquei os gotinhos antes Aqui a gente vai utilizar A animalha de alumínio Tá Hum Já misturou ali Já Olha que interessante É Pode Pode participar também É a voz de Deus Falando Caramba É Caramba Sálatas Mar beetas E ughter Saiba Alimentação Dm É Ficou Ar Cuidado Cur京 Numa I Amém. 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 E é isso, espero que vocês tenham gostado, vocês viram que a peça fica maravilhosa, né? E claro, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Lê, é só seguir no arroba Lê, underline Kaori, pra saber mais, tem muitas artes maravilhosas lá. E aí você pode adquirir o Ergonite, sob encomenda, pode trabalhar na parte terapêutica com ela, tem os incensos, meu, faz, se você for daqui de São Paulo, faz a Barra de Axis, pode fazer, tem o meu selo de aprovação aqui em Beduzão. Fechou? Obrigado, Lê, por participar do nosso vídeo aí, com certeza vamos fazer mais projetos juntos em breve. Ó, estamos com um spoiler, dá um spoilerzinho aqui, estamos querendo fazer um workshop de Ergonites nos Red Centers, hein? Então já segue a gente no Instagram, tanto no da Red Lise, quanto no da Lê, pra não perder nenhuma novidade. Fechou? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz e grato. A gente também tá muito feliz. Muito obrigado, pessoal, não esquece de deixar o like e também clicar no Raipar aí do lado, um negócio novo do YouTube aí. Fechou? Um abraço do Beduzão e falou! Tchau! 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 Amém.